E aí cara, tranquilo, espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje viemos aí pra trazer react da final da taça de Portugal 18-19 Sporting vs Porto, 2x2, eu acho que foi para os pênaltis Então bora conferir esses gols, os melhores lances, quem ganhou esse campeonato 1, 2, 3, play! Os times eu tô indo em campo Bruno Fernandes Deixa eu só dar uma travada aqui família, pra dar aquela sincronizada no movimento hip hop Marega Ganhou já no corpo Ninguém na área Defesa Nossa Que isso mano, esse estádio na floresta Amazônia? Cheio de árvore, cheio de mato Chute Mano, o goleiro tinha que espalmar pro canto Vai espalmar pro meio da área e alguém vai chegar e empurrar Hum, goleirão Nossa, jurava que era gol Pô mano, estádio eu zoei assim, mas até que é maneiro, ele tem o estádio né E atrás que tem as árvores Maneiro, florestal Preservando o meio ambiente Sobre o Marega Bike Ele é mal Marega é mal Marega é mal Impedido O cara lá nem marcou o impedimento né O cara lá nem marcou, foi o Árbitro de vídeo Mão Dominou na mão hein Eu acho que foi domínio na mão Eu daqui vi que foi na mão O que é isso? Cacilhas? Isso foi muito mal mano Ah não, foi aqui ó Foi aqui ó Tipo na parte da camisa Nada família Aqui está suado Só não pode ser do cotovelo aqui ó Que é a fogo aqui Ô Belo chute Bruno Fernandes Ele sempre faz nessa comemoração pra filha dele Falaram que é uma homenagem pra filha dele Cruzamento cortado Dominou chute cruzado Desviou em alguém Desviou no cara do porto Desviou Eu acho que desviou no cara do porto mesmo Um a um Final do primeiro tempo Olha esse estádio Que louco Ele até que grande né Essa parte aqui vermelha É uma pista de corrida Ele é um estádio olímpico Tem uns estádios aqui no Brasil assim Que tem uma Uma pista de corrida em volta Poucos Mas tem uns Tipo a floresta sabe Em volta Muito louco Traje Jogo de tarde Cortou Porrada Era só alguém desviar Acabava com o goleiro O goleiro não ia ver nada Ui Ui Que isso hein goleirão Quase que fez merda Quase que fez merda não Ele fez merda E consertou Sua própria merda Ele cagou no chão E depois limpou Pô mano Tem que rasgar essa bola aí Não pode ficar brincando não Bateu de pico Nossa véi O Marega está sempre no local certo Olha o goleiro que ele ia fazer De sorte Esse aí Essa é de sorte Ih musquinha Acabou o segundo tempo Daí ó Minuto 100 Prorrogação Eita O esporte virou Começou perdendo Virou Pô também Ô família O cruzamento Lá do meio de campo Ninguém pra cortar Olha lá Ninguém do Porto Pra tirar essa bola A bola vem Olha lá 50 metros de distância Cortou errado Um Até cortou Mas cortou todo Troncho Ah o cara bateu Porto foi buscar né Se não ia perder Internet Internet Dois pra cabeça Dois Fica à vontade Fica à vontade É Pepe Quem fez o gol com quem? Danilo Danilo com Pepe Meu irmão A internet está travando Mais do que O celular da Samsung Volta Na internet Está travando mais Do que o celular da Samsung Não Não foi nem um gol direto Cabeceou Pra lá E depois o outro Que tava lá Caraca Deixa eu travar aqui Meu irmão Que isso mano Travamento é esse Nem à toa Que eu pago o que? 30 mega à toa? 30 mega fibra ótica? Foi dois cabeceios Um pra área E um pra depois Disputa de fernos Disputa de fernos Aquela concentração Naquela motivação Vamos ganhar Está jogando Obrigado É F Aqui é assim Primeiro fernos Forto Bateu mal Bateu mal não Pô Os caras botaram Os pênaltis muito Sem repetição Vou ter que ver Aos poucos Voltar Bateu bem Mas bateu na meia altura Então fica fácil Com o goleiro Se ele bate no canto No alto O rasteiro É mais difícil Meia altura A altura da cintura É bom pro goleiro Mas mérito do goleiro Porto perdeu o primeiro Bem Tirou do goleiro Ué Para botar o último pênaltis Entendi nada Esporte em campeão É isso aí famílias Tamo de volta Esporte se consagrou Campeão da taça de Portugal 2018 2x2 no jogo normal E depois no pênalti Eu só vi o último Tive que botar todos os pênaltis Para me assistir Mas tá beleza Esporte em campeão Se tiver um vídeo mais recente Do final da taça Que da hora O jogo foi bem eletrizante Bem com cara de final 1x1 E prorrogação Empato na prorrogação Na raça Tu buscou Depois de ter tomado A virada do esporte Se ressuscitou De começar perdendo Pênalti Que a lemação No último No último Eles conseguiram Campeão Mano Esquece famílias Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Vou me despedindo E é nóis